E os motoristas que trafegam pelas rodovias paulistas já colocaram a mão no bolso hoje para pagar o aumento nos pedágios. É que começaram a valer as novas tarifas. O aumento médio é de pouco mais de 4,5%. Apesar de previsto no contrato de concessão, o aumento de 4,66% nos pedágios das rodovias paulistas deixou muitos motoristas indignados, principalmente os caminhoneiros. Eu acho abusivo, né? Porque tudo aumentando, tudo aumentando e o nosso frete cada dia mais abaixando. Não dá para entender essas contas que o governo faz, né? Um carro é 20, mas você pega uma carreta é por eixo. Toda semana a gente passa aqui duas ou três vezes por semana. E esse valor vem a carretar porque você precisa pagar. Se você ficar devendo 10 centavos no pedágio, você não passa. De acordo com a Agência de Transportes do Estado de São Paulo, a Artesp, os novos preços acompanharam o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que foi de 3,59%, aplicado a rodovias da região, como Washington Luiz, Castelo Branco, Marechal Rondon, Bandeirantes e Raposo Tavares. Já as rodovias do sistema imigrantes seguiram o IGPM, Índice Geral de Preços de Mercado, que nos últimos 12 meses atingiu 1,57%. Foram 805 praças de pedágio, como essa em Catiguá, que tiveram aumento. Por aqui, o motorista vai ter que desembolsar 70 centavos a mais cada vez que passar pelo guichê. Reajuste, que pode também impactar no valor das passagens de ônibus. Para se ter uma ideia do impacto desse aumento, para quem sai de São José do Rio Preto, com destino à capital paulista, gastava R$ 177,40 e daí volta. Agora, com o reajuste, a viagem ficou R$ 185,20, 7,80 a mais. Quem sai de Araçatuba, vai para São Paulo, vai pagar R$ 8,20 mais caro. De Presidente Prudente para a capital, o valor era de R$ 201,00 e passou para R$ 218,60, uma diferença de R$ 17,60. Para quem depende das rodovias para trabalhar, vai ser inevitável não repassar o aumento. Não vai ter forma da pessoa não repassar. O aumento de tudo só acarreta para o consumidor final, né? O consumidor final está pagando por tudo isso, na verdade.